E aí, galera, e aí? Beleza? Voltamos aqui exatamente onde a gente parou, na parte que a gente segue as pegadas da Lady Comstock. Então vamos continuar aqui. Vamos achar a próxima fenda. A próxima rift, pra poder encontrar a Lady Comstock. Galera, se vocês estiverem assistindo o vídeo, é claro, né? Mete aquele likezão pra ajudar, mano. Não tenha vergonha de meter o like, não, porque o like é de graça. Então não esquece de meter aquele likezão aí embaixo do vídeo e comentar, beleza? Então, só isso só, mano. Like e comentário é a melhor maneira de ajudar o cara a crescer. É pra cá? É pra cá. Eu ainda não encontrei a cifra, mano. A cifra que eu tava procurando. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui embaixo, aqui. Vai que eu acho alguma coisa. Foi aqui que eu achei o livro da cifra, mas a porra da negócio eu não achei mesmo. Vambora. Vamos só vazar. Ih, mano, vai ter inimigo aqui. Já vou até abrir uma rift aqui. Olha o tanto de inimigo queimado aqui, mano. Isso aqui não fui eu, não. Ih, tá cheio de... Caralho, mano. Os corvos, aquele inimigo dos corvos, pisou numa armadilha elétrica que eu deixei aqui no vídeo passado. Aí eu consegui matar os caras, executando eles. Ah, esse é aquele lugar que a gente veio. Nossa, o que que é isso? As flores cresceram? Não entendi. Ela meio que entra na... Nossa, mano. Tá aqui a... A dama com os toques tá nesse lugar aqui. Vambora. Vambora, Elizabeth. O banco do... Ah, não deu pra ler. Droga. Ó, há uma chance da rift estar nesse lugar aqui. Da rift não, da cifra. Ah, não deu pra ler. 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 Acabou. Vai morrer, maluco. Vai acabar o efeito. Ah, ah, ah. 50% O que é isso? 50% de tudo que a gente ganha aqui, vai para o Comstock como um teto. Eu tenho que me dar um trabalho no negócio de um negócio de profissão. Caramba, mano. Aqui em Colômbia o dízimo é 50%. Que merda. Responde aí nos comentários aí, ó. Os inscritos crentes aí, ó. Se vocês pagam dízimos e o quanto vocês acham que deveria ser. Eu nem sei se eu tenho público disso. Eu nem sei se eu perguntar as coisas nos comentários, as pessoas respondem, tá ligado? Eu só pergunto por perguntar. Minha família não é crente, então a gente nunca pagou dízimo. Então eu não sei como é que é. Sei lá, o moleque quer comer x tudo, o pai dele tá dando dinheiro pro pastor. Deve ser estranho. Deve dar uma raivinha. Deve dar uma raivinha. Ainda mais se o seu menino for gordo, né? Imagina, você é gordo. Você quer comer. Aí o dinheiro que poderia sobrar seu pai deu de dízimo pra igreja. Aí é foda, né? É foda ser gordo. Pelo menos você emagrece lá. Pelo menos você fica magro. Tem como adorar Jesus morrendo de diabetes. Aqui. Quer dizer, se Jesus estiver no céu e você morrer de diabetes, você encontra ele, né? Então às vezes pode ser que sim. Por que eu tô falando essas coisas mesmo? Caralho, eu só tô falando merda, mano. Eu só falo merda, galera. Eu não mereço vocês, não. Não mereço meus inscritos, não. Ué, tá verde, mas tá fechada, porra. Vambora. É pra lá. Mas eu vou vir pra cá. Eu não sou trouxa, eu jogo videogame. Ah, vamos dar uma olhada aqui em cima. Porra, dá pra... Olha esse jogo, mano. O jogo trola a gente. Lugar torto, fechado. Olha. Nossa, tá tudo bagunçado. Puta que pariu. Eu nem vi o que eu peguei ali. Deixa eu dar uma olhada no negócio que eu peguei. Ah... Ah, não. Não era nenhum desses. Deixa a tempestade. Sangue e sal. Isso é ruim, mano. Depois eu vou pegar outra coisa. Ah, escudeiro amador. Inimigos são fontes de munição após serem mortos. Isso é bom. Tá bom, vai. Ahn... Não. Cara... Inimigos são fontes de sais é melhor. É melhor porque... O que que acontece? Se eu ficar sem munição... Eu troco de arma. Então inimigos serem fontes de sais... É melhor. Desse jeito eu posso ficar usando a habilidade pra sempre. Eu nunca vou ficar sem. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Ah, tá. Esse era o caminho que a gente tava vendo. Ok, vamos ver. Type... Três letras... Ah... To spell the voice. Três letras. V-O-X. Essa era a Rift. Essa aqui era a cifra que a gente achou. Eu falei Rift de novo. Vamos lá. A gente achou, mano. Pensei que a gente não fosse achar. Vamos pegar a metralhadora? Variar um pouco a nossa gameplay. Beleza, mano. Vamos ouvir isso aqui. Vamos ouvir isso aqui. Sinto por isso que ele matou ela, né? Provavelmente matou ela, o Constock. E a Elizabeth odeia a mãe dela sem saber por quê. Olha o corvo. É o corvo, filha da puta. Eu vou subir aqui que eu não sou trouxa. Puta que pariu. De novo, mano. Vou subir num lugar que não tem passagem. Tomar no cu, velho. De novo. Vamos embora. Deu pra ver um cara correr pra cá quando a gente chegou aqui. Olha o homem ali. Olha o homem. Nossa, que mira. Vem, Sniper. Vem, Sniper. Otário. Nossa, tem muito dinheiro aqui, né? Aliás, é um banco, né? Bancos costumam ter dinheiro à peça. Vamos reto lá no lugar, lá. Cara, eu tô com muito dinheiro, cara. Tô com quase 3 mil. Meu Deus do céu. Eu deveria visitar bancos mais vezes. Melhor do que trabalhar pulando o muro à noite. Largar uma arma gera ali. Isso é ruim, mano. Eu teria que trocar de arma. Olha o cara ali. Que isso, Elizabeth? Cadê você, maluco? O Corvo Boy fica pulando. Vamos abrir os cofres aqui. Opa, ouvi. Lutece diz, que o diabo é uma criação não de sua morte, mas de alguma ciência unhólicas. Eu não sei o que é verdade. O filho não é mais divino do que eu. O que diz isso de minha espécie? Nossa, mano. Ela tinha inveja da Elizabeth? Caramba, ela tinha inveja da menina. E prendeu a menina na torre. Ela descobriu que a Elizabeth não tinha nascido. Foi... Veio de algum experimento. E ficou com inveja da menina. Caralho, eu esperava que ela fosse uma pessoa diferente. Se que ela tivesse descoberto as maluquices do marido e... Tivesse sido morta, sei lá. Beleza, a gente já explorou o suficiente aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Filho da puta, mano. O inimigo, quando ele é aliado, ele parece que não perde vida. Ué, cadê o Lute? Ah, foda-se. E se eu fizer isso, esse, uh, sabotage? Todos os seus patentes? Todos os seus, Sr. Fink. Agora, por que o Prophete quer esses dois mortos? Por mesma razão, Lady Comstocka está morto. A criança. E por que ele quer eu fazer isso? Porque apenas você pode fazer isso parecer um accidente. Eu não acho que isso é a verdade, Lady Comstocka. Eu acho que ela... Eu acho que ela é uma combinação de ela e meus sentimentos para ela. O que você quer dizer? Eu estou tão nervosa. À ela e à meu pai. Eu acho que ela é ela, mas também é parte de mim. O que ela está falando é verdade, mano. O Archangel me diz que a Colômbia só vai sobreviver por tanto tempo que a minha linha está no trono. Mas a Lady Comstocka não produz criança. Eu tenho feito o que um homem pode fazer, mas não há criança. Eu vou perguntar a Tessa sobre a questão, mas mesmo ela não precisa de ajudar. Hum, o Comstocka precisava de uma criança. Eu vou... Eu quero que você seja mais do que eu! Eu não consigo encontrar algo! Eu não consigo encontrar nada! Eu não estou acabando! Ah! 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 Nossa, mano Caramba, então Como eu tava falando A Elizabeth odeia ela Então A rift que a Elizabeth criou Deve ter criado uma visão da Lady Comstock Que não é real Então a Elizabeth criou uma Lady Comstock Com lembranças dela Porém com a personalidade De uma pessoa que odeia Caramba, mano Vambora Vão vazar daqui Meio que o poder da Elizabeth Ele pode mudar a realidade Só se ela desejar também Quando ela Mudou a realidade da revolução Ela Queria que a Daisy Fitzroy ganhasse E olha a merda que deu Tudo isso é porque ela deseja Ela não só abre a rift Esse aqui é Não, qual que é a máquina de upgrade? Aquela ali Eu sempre confundo a de upgrade com a de venda Vamos lá O que que eu posso pegar aqui? Melhoria dos corvos Eu não tô usando corvos Putz, mas pera aí Isso aqui eu não tô usando O cavalo eu não tô usando Isso aqui eu não tô usando Aumento o alcance efetivo De puxar o inimigo Acho que isso é ruim Vou melhorar os corvos Acho que eu vou melhorar Tipo o cavalo Pronto Vamos dar upgrade Nas coisas aqui Dar upgrade na 12 Pra ela ficar no máximo Detralhadora Arma de rajada? Não Cadê a heater? Aê Aumenta o dano da heater Ah, tô sem dinheiro Droga Tá, vambora Vamos seguir a lei de Comstock Falta só um lugar A gente já matou todo mundo, né? Então, tipo, não tem o que fazer Nossa, esse jogo é bonito Demais E ele é um jogo de duas gerações atrás, mano Esse jogo era de Xbox 360, galera Como é que pode, mano? Ah, essa loja tava fechada É uma loja de fotografia Legal Não vou mexer ainda não Vamos dar uma olhada aqui Nas paradas Antes da gente mexer Olha, uma 12 Rapaz, vou pegar Não, vou ficar com a heater Ficar com a heater Se eu der upgrade nela Ela deve tá boa Nossa, mano Vamos dar uma olhada Então os Lutece realmente não morreram Então os Lutece meio que vagam por aí Aparecendo aleatório Caramba, mano Esse jogo tá ficando muito Muito sobrenatural Pra onde? Over there Flak cannon Ain't coming nowhere Free and open Há dois inimigos Acabou? Nossa, os inimigos já morreram Não duraram nada E aquele cara lá em cima? Nossa Que estranho, mano Tinha inimigo ali em cima Que zoado Beleza, Elizabeth Vambora Vambora I know you hate me For not being your daughter And I hated you For not being my mother You're no bastard Tão chica Há dois inimigos E instant A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come back to me To my suffering Take this thorn from my heart I owe you an apology Comstock used me to bring you back But I brought back a version of you From the reality that I had built up In my own head He pretended to love you Like he pretended to love me I am not your husband's bastard I am his victim My days of victimhood are done We must forgive each other Because there is one far worse Than you The prophet Killed me Because you wouldn't keep a secret About me If that's so Then why am I alive Not Not in this world Maybe this is you And another World where you never meet him Or where I saved him I don't know Is that possible? Find out child Find out Thank you Thank you I'm sorry your mother Lady Comstock is dead I think she is altogether Better than mine Since you live there Can you tell me Why the tower has been closed? People say it's poor weather Then the pox Then a haunting If it is a secret I promise not to tell a soul Your pen friend Constance Beleza Quero encher meu HP, mano Ae, enchi Vamos dar uma olhada aqui Vambora Tem aquele alt-tabzinho maroto Pra ver o tempo Vambora Vambora Hum, tá me cheirando na merda isso aqui, hein Vambora Chao Florida Goada Elizabeth B Não! 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 Caralho! Caralho! Brincamos a garota e piscina o dinheiro. Brincamos a garota e piscina o dinheiro. O que? Espera, são eles? Não! Stop it! Stop it! Don't hurt him! I'm sorry! I'm sorry. I never should've left. I never should've left. Take me back. Take... Take me home. Please. Não! Elizabeth! Mano! Elizabeth! Caralho! Eu perdi ela, velho! O som. Come after me if you want. I'm not letting you take her, you hear me? Ah, you mother piece of shit! I'm not going to... O que é isso? Snow. It's July. Elizabeth! Can you hear me? Get your hands off of me! Take me back to my tower. Please. 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 What is that? Some men dream of money. What the... Some men dream of love. My father dreamt of a flood of fire. We were given Eden. We were given Eden. And we turned it into sorrow. Why do we deserve salvation? The Lord gave Noah a fish in the form of a flood. But he was not so easy on me. He said prophet, I want you to train a nation of fishermen. What is this place? What are you planning to do with me? plan a way of getting the water. Wait. Wait. What's that place? What is this, man? Não! 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 Nossa, cara! Caralho! Que inimigo foi esse que deu um grito e atiçou os malucos? Entrada apenas com permissão do superintendente, terceiro andar. Caralho! Eu tenho que encontrar um caminho. Escute. Eu só quero ver a garota. E o elevador. O que é esse lugar? Eu só tenho que ir para a oficina de guarda. Ih, o elevador. Mano, que bizarrice. O que é esse lugar? Me enviando para minha torre. É muito tarde para isso agora, criança. O seu pai te deu um bom casa. E você escolheu destruí-lo. Ele não é meu pai. Caralho! Que bizarrice. Vamos ver aqui. Vamos ouvir. Eu suponho que o siphon seja um tipo de lixo. Sim. Meu pai me colocou. Mas quando o tempo veio, eu não o removava eu mesma. O que aconteceria se eu toque o lixo? E eu encontrei que eu estava... tão obediente como sempre. Nossa. Essa não parece ser a Elizabeth que a gente conhece falando. Ah, mais um... Ah, mais um... Meu pai! Eu vejo tudo o que aconteceu com você! Ah! 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 Caramba! Meu irmão! Tem que ficar de olho nos maluquinhos. Senão a gente morre. Nada aqui. É aqui, mano? É aqui, mano? Some are so blighted They will never find redemption The mind must be pulled up from the roots My children are without blame Without fault And without choice For what is the value of will When the spirit is found wanting? This Elizabeth is crazy She's talking like Consta Would you like to pray with me? They are hurting me Please just let me go I'm going to kill you I'm not sick Your spirit is All I ever wanted was to see you live up to your potential I am a doctor Elizabeth I will take care of you Fique longe de mim. Define-a, mesmo depois de todo esse tempo. DeWitt te deixou aqui. Você precisa desistir dele, amor. Ele vai vir. Ah! Droga! Ah! Droga! Ah! 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 Eu queria passar sem ser visto pela criatura, mas eu não consegui. Esse é o Cabeça de Sirene, mano. Deve ser uma referência ao Cabeça de Sirene. Da lenda urbana, sei lá, Creepypasta, essas coisas. O espéciem tem que ser destruído. Nós não poderíamos mesmo manter ela nessa torre. E agora o Propheta... O rei? O rei? Se nós modificamos a procedura, nós poderíamos... Seria mais seguro para todo mundo. Seria um acidente. Nossa, tentaram matar ela nessa realidade? Cara, o que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele não escapou! Eu vou destruir você! O que está acontecendo? Pelo menos! Vem o que está acontecendo! Pelo menos! Pelo menos! Abre a perda! Abre a perda! A humanidade escreveu um cheque ruim. Deus foi a única maneira de afastar as contas. Por que é a Colômbia, se não um arco diferente, em um tempo diferente? Você não está comendo, amor. Isso é algo que importa. Eu não estou comendo. Você vai precisar comer mais ou mais. Se você guardar por Dewitt, você vai morrer até a morte. Venha agora. Nossa, mano. O tratamento que ela recebeu foi o pior de todos aqui. Vamos subir. Pegamos a munição da Heater. A criança está aqui. É hora de ir. O que é que nós vamos curar ela? Por que você acha que ela vai fazer o que você quer? Minha filha tem dois problemas, Doctor. Uma é a condição que a ciência vai curar ela. A outra é a reflexão de uma espiritualidade. Que aflição é essa? A esperança? Nossa, mano. Você aproveitou da bondade dela. O que é isso aqui? Hummingbirds. Beja-flor. Hummingbirds. É beja-flor. Eu não estava ligado. Home in Burge é beija-flor, então? Caralho, mano! Cara, a Elizabeth ficou seis meses sozinha. Caralho! Essa não é a nossa Elizabeth. Essa não é a nossa Elizabeth. Que você é? Aparentemente não tem como matar o... O bicho grandão, né? Uhum Nossa, mais um áudio dela Caramba, mano Essa Elizabeth tá com muita raiva da gente Dessa realidade aí A man once promised me That he would free me of my chains But in the end He abandoned me to serve his own needs But in some ways I thank him He showed me exactly How much faith our species deserved God Put his faith in men once too It seems that we have something in common Disappointment I did not always love the prophet Truth, I ran from his embrace I even denied that I was his I followed a man There seemed to be everything My father was not That man was a false shepherd And when the wolves came from me He was nowhere to be found Caramba, mano Essa Elizabeth ficou sozinha Essa Elizabeth Ela Não Não Foi abandonada pelo Booker Será que esse Booker realmente abandonou ela? Ou ela tá falando da gente Que sumiu por seis meses Tipo Esse aqui a gente já viu Battleship Falls Opa, esse aqui é novo Espera O que? O que? Não entendi, mano Um naviozinho de brinquedo caiu Provavelmente Tá, não vou mexer aqui ainda não Ah, vamos ouvir, vai Opa As the days pass I believe less in God And more in Lutece My powers shrivel As my regrets blossom All of this Because my father failed me By the time I realized How far I'd gone It was too late To stop it But there is still One last chance At redemption For both of us Nossa, mano Essa Elizabeth Não tem volta, não Essa tá louquinha da cabeça Opa O que que eu peguei? O que que eu peguei? Que eu não vi? Não Opa A cada morte bem sucedida Dano da arma aumenta Ah, isso é ruim, mano Tem mais voxofone Pra cá Pra gente ouvir O que que essas fotos aqui Evidência Murderer Murderer de que? Não tem como saber Quem matou quem É, pra vir pra cá, né Tá aberto aqui Será que a gente encontrou ela? Move What I've done Cannot be undone I cannot stop What I've put in motion But perhaps I can keep it From ever starting Caramba, mano O que que será que deu aqui? Should be able to head downstairs And get to Elizabeth Now Oh, porra No, me que susto Mano Hum, que susto Cara Cara Se foder, velho Eu levei um susto Eu nunca me assusto jogando Que susto Não Não O que é isso? Mas, às vezes, a mente entra no caminho. Se a mente não se torna, você deve expor a mente a cada versão de si. É uma mente que se torna, ou seja reduzida a uma raça. Vambora. É pra descer por onde? Pelo elevador mesmo? Bem mole. Tava procurando a passar... Opa! Ele diria que ele seria qualquer combate para os monstros que eu criei. Elizabeth! Calma-se! O que? É uma raça. O que é isso? Por que você pergunta o que? Quando a pergunta deliciosa é quando. Viva, vive, vai viver. Viva, morrer, vai morrer. Mano, os luteces são... Caralho, mano. Elizabeth. É ela? Eu não entendo. Eu... Eu... Eu ouvi você gritar. Eu estava... Eu estava vindo para te encontrar. Estamos... Aqui. Pegue minha mão. Mano. Caralho. Mano. Anos oitenta. Anos oitenta. Anos oitenta. Anos oitenta. Anos. 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 Inventiva. Elisabeth não foi salva pelo Booker. Vamos atrás dela, mano. Elisabeth... Filho da puta! O sangue cria o espírito. Você ouviu isso? Isso é o som da sua experiência. Você levou a minha filha para a tentação. Ela não é sua filha! Não, não. O que você disse com o que eu disse? Mano... Elisabeth não está aqui para abrir para a gente esse negócio. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Tá daqui, maluco. Porra! Solta ela! Se a gente não assustar ela, ele assustar a outra. Nós não assustar ela! Você não vai assustar ela! Não. Ah! 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 Atira! Meu irmão! Ei, maluco, cala a boca, ô, torturando a Elisabeth. Um tornado! Sai fora, mano. Tornado levou o cara, matou o cara. Tadinha da Elisabeth, ela tá caída no chão. Elisabeth, tudo bem? Eu tenho você, tá tudo bem. Ok, eu vou fixar isso. Você está pronto? Eu vou fazer isso. Aqui. Ajuda-me com isso. Eu acho que alguém pensou para você ter isso. O que é isso? Apenas, lê. O seu sonho de Nova York. Acontece. É eu, eu... Eu sou a pessoa... Ela nos deu um jeito para ir atrás de Songware. Nós vamos encontrar um avião, e nós vamos deixar... Bucca! Elisabeth, lembra que você queria ir... Nós não deixamos. Nós vamos encontrar Comstock. Por que? Você viu o que ele me tornou? Eu não vou permitir isso. E então, o que? Você vai matar ele? Isso é onde você começa a moralizar, Bucca? Você esquece. Eu conheço você. Eu não vou deixar você matar ele. Sério? Bucca? O que você vai fazer para me parar? Não, não é uma coisa morta. Porque eu vou fazer para você. Caramba, mano. Caralho, galera. Meu Deus do céu. Vamos subir lá. Quanto tempo ela estava... Nossa, quanto tempo será que Elisabeth ficou aqui? Beleza, abre aqui. Seems right up your alley. Ah, child's play. All yours A movilidade This is what the doctor would The procedure should help immensely with the issues we've had with the girl Once the device is implanted, any effort on her part to alter the state of things Will emit a most painful electric shock Pavlov made a dog salivate We'll make this one weep Caramba, mano, eles queriam anular os poderes dela Puta merda Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera Vou encerrar por aqui, porque esse episódio foi muito intenso Desculpa, Elizabeth, por mirar a arma e você Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Não esquece de meter aquele like e se inscrever, mano Cara, o final desse jogo tá próximo e esse jogo é foda demais Beleza? Então, falou Tchau 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 Tchau